Opa, uma boa tarde pra você, no ar mais um programa, os Donos da Bola, nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2016, o pouquinho melhor da voz, a gente vai embalando aí o final de semana com muitos jogos, vamos falar de futebol, vamos falar de rugby, vamos falar de vôlei, tem muita informação bacana pra você no dia de hoje. Aqui comigo o meu parceiro Antônio Carmo, boa tarde, Carmo. Tudo bem, Andressa, boa tarde pra você e pros amigos do nosso Donos da Bola, que chega com muita informação e opinião. E aqui no nosso programa você sabe que pode participar ao vivo do nosso programa pelo Facebook, mande aí o seu palpite pros jogos do final de semana, o que você tá achando do time do seu coração, facebook.com barra os donos da Bola Vale, participe junto com a gente que a gente fica muito feliz. Vamos começar o programa falando de futebol, série A3 do Paulista, a situação não está nada fácil para as equipes da nossa região que estão na zona de rebaixamento. amanhã às sete horas da noite, o São José dos Campos Futebol Clube, que é o Tigre do Vale, enfrenta o Itapirense no estádio Coronel Francisco Vieira, lá em Itapira. Décimo sexto colocado com apenas nove pontos, a equipe venceu três partidas em dez partidas disputadas. Não é nove não, viu, Joãozinho? São dez partidas disputadas na série A3 do Paulista. Antônio Carmo, o que a gente pode esperar do Tigre do Vale nesse momento? Melhorar a gente sabe que tem, a gente já disse aqui várias vezes, inclusive, que jogadores mais experientes precisavam ser contratados se o time quisesse brigar nas primeiras posições, né? Dá diferença no nove para dez? Dá, opa! Dá no porcentual, né? De trinta e três para trinta. Andressa, a situação é dramática, né? Aliás, hoje é o último dia para se inscrever jogador, né? Série A2, Série A3 e tal. Ainda dá tempo. É, se quiser, quem tiver dinheiro, quiser ir arrumar uns carabão aí, uns cabra macho para colocar e entrar no time, aproveite aí, contrate e dá para jogar. O que parece, ninguém vai inscrever mais ninguém aqui da região. Pelo que parece, não tem ninguém com condições aí. Ou no caso de um time que está bom, no outro que não tem dinheiro mesmo e no outro que tanto faz. Me parece essa a visão. Ou seja, está tudo muito ruim para os times da nossa região. Não. E também tem, fora o Guará, que a gente não está mais comentando aqui, porque não é de Guará, Tigre, tá? O Guará é Limeira. É tudo fora, é tudo sem formação também, então já não dá nem para contar, mas também está na zona de rebaixamento, né, cara? O Guará é Limeira, né? Só joga lá. Só está com o nome da cidade, né? Está desse jeito aí. No caso do Tigre, Andressa, eu vejo com remotas possibilidades. Dá para escapar, todos eles podem escapar do rebaixamento, porque o tempo é muito grande ainda. Nove jogos que restam, se o time ganhar cinco, faz quinze pontos, com nove que tem vinte e quatro, provavelmente escape do rebaixamento. Agora, você acabou de dizer, ganhou três em dez, ganhar cinco em nove, vai? Será? Vai haver uma transformação, vamos botar ali a varinha mágica ali, vai transformar a abóbora em cavalo e vai sair correndo? Não, não vai. Não, acho muito difícil, aposta. E o que mais me deixa, assim, intrigado, Andressa, é que nessa parceria, como é que foi chamado no começo pelo doutor Nelson Guanais, é parceria técnica, é isso? É um nome, assim, então. É que, quando você, bom, ficou aquela expectativa, poxa, o Red Bull joga a primeira divisão do futebol de Campinas, do futebol brasileiro, está lá em Campinas. É muito bem administrado. É a primeira divisão do Paulista, né? Tem todas as condições, então, fatalmente vai, não vai querer manchar o seu nome aqui, porque um time cair, não fica ruim. Agora, o que parece é que não houve, né? Um envolvimento maior por parte do patrocinador do Red Bull, não. Talvez eles achassem que os mesmos garotos que disputaram a Copinha pudessem dar conta da Série A3. Fez um bom Campeonato Paulista, que é muito mais difícil, porque a Copa São Paulo são oito jogos, Campeonato Paulista são trinta, e o time ficou em terceiro lugar. Mas é diferente, lá você joga garoto de vinte contra garoto de vinte. Agora, você vai jogar aí na Série A3, você pega time que tem cinco jogadores de trinta e cinco, vinte e oito, vinte e oito, faz uma diferença. Só se o time novo, Andressa, for muito bom. Aquela molecada encapetada mesmo, que põe na roda e tal, coisa que não é, não tem nada a ver esse time aí, que é bastante limitado. Então, a situação é dramática. Aqui no nosso Facebook, o Marcelinho Santista da Silva, obrigado pela participação. Deixa eu virar aqui, que fica mais fácil. Quando chega em dias de rodada da Série A3, já me dá até tristeza. É esperar mais uma derrota da Águia. E ainda reclamavam quando o Robertinho era presidente. Ao menos naquela época, o São José sempre brigava para subir. E por aí vai as lamentações aqui do torcedor, que está decepcionado. Eu era feliz e não sabia. É situação difícil, viu? O Gabriel Menecucci está mexendo com você aqui, Antônio Carmo. Vamos lá. Antônio Carmo, e o nosso Verdão, hein? Que sufoco. Mas assim, para ganhar tem que ser desse jeito, tem que valorizar a vitória. Fernando Prazer, o melhor gol do Brasil, tem que ir para a seleção. Calma. O Pedrão está mandando dizer que foram convocados jogadores da seleção brasileira ontem. E só quatro clubes do mundo tiveram dois jogadores convocados para a seleção brasileira. Barcelona, Chelsea, Paris, São Germain e Santos Futebol Clube. Nossa Senhora. Espetáculo, Santos. Parabéns. É bater no peito, igual fala com o Curitiba. É, vem de branco aqui para homenagear o Santos. Ai, meu Deus. Ó, seguinte, vamos falar do São José Esporte Clube, que eles estão com nove pontos na 17ª colocação aí também na zona de rebaixamento. Posso perder por 2x0 para o Rio Preto, líder do campeonato no meio da semana no Martins Pereira Águia do Vale. Agora encara o Primavera lá em Dayatuba no domingo às 10 horas da manhã. Adversário que está ali pertinho também da zona de rebaixamento. Seria uma oportunidade excelente para o São José se reabilitar, né, cara? Depois de fazer 5 jogos seguidos em casa e falar que... Falar não, lógico, queria fazer 15, vai, se possível. Sim. 12, 13, 10, 9, 7, 6. E perder se fosse só para o Rio Preto, né, que era o líder atentado. Aí, quais foram os adversários? Tudo bem. O Atibaia, que estava na liderança, o Rio Preto líder. Mas pegou o São José dos Campos, que é o mesmo nível de time ali na parte de baixo da tabela. O Noroeste, que está na parte de baixo, não ganhou. Então, esse jogo contra o Primavera, Andressa, é o adversário teoricamente ideal. É um time que me parece tão limitado quanto o próprio São José Esporte Clube, com todos os seus problemas. Só que o jogo vai ser em Dayatuba. Será que consegue a recuperação no campeonato lá? Também é muito difícil de imaginar que isso venha a acontecer. O time agora tem goleiro reserva, né? Tem, pelo menos estreou, né? Na última quarta-feira, já é um problema menos solucionado, porque era impossível, né? Lamentável não ter goleiro reserva. Agora, estreou lá. O time estreou três jogadores que não acrescentaram praticamente nada. Não se vê também, Andressa. É lamentável. Pode tudo correr, escapar do rebaixamento. Claro que pode. Mas a briga hoje é essa mesmo, é correr, fazer pontinho aqui, pontinho ali, pra tentar sair do chamado Z6, o Z6 ali, escapar dessa zona de degola e continuar na Série A3. O que já não é nenhum fato pra se vangloriar. Ah, eu continuo na Série A3. Série A3 já é um inferno, certo? Já é um campeonato horroroso. É porque o ano passado bateram no peito dizendo, não caímos e quase fomos classificados. Mas isso é mérito dos jogadores que estavam ali, que também estavam comandando. Tomaram pra si o negócio. Agora esse ano, o time vai cair, começou aquela bagunça. Agora se cai... Não, não caiu. Não, o que é isso? O Geleia conseguiu manter o São José na Série A3, pelo menos. Com nós aqui, não. Isso não pode cair pra 4ª divisão, não. Como se jogar a Série A3 fosse a Champions League da vida, né? A porcaria. Então, os times têm que tentar subir logo, no mínimo, pra uma Série A2. Isso sai pra todo time do interior. Pra depois buscar uma Série A1, no mínimo, pra tentar ter um pouco mais de tranquilidade. O que não se aplica aí ao São José nesse ano, de forma alguma. Agora, se somar os pontos dos dois, São José, dá 18. E nem assim estaria bom, né? Nem assim, ó. Aquimedes Silva Filho. Por que não montam um time com jogadores do Amador de São José? Tem jogadores bons aqui. Saudades de Luiz Henrique, Marquinhos, Jurinho, André Luiz, Joãozinho, Delacirio e Fabiano, Fabiano, Tonho, Vander, Marcinho, time de 1989. Saudade, saudade boa. Ó, daqui a pouquinho a gente vai comentar de rugby. Vamos falar de vôlei. São José perdeu ontem, se complicou na Superliga. Taubaté venceu mais uma vez. E vamos falar do burrão também, que entra em campo pela Série A2 desse final de semana. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.